Dando continuidade aos trabalhos da Polícia Militar aqui no município de Cacoal, um casal de jovens suspeitos de cometerem furtos e também roubos aqui na região foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil pela guarnição composta pelo cabo Claudio Vick e cabo Rambo. De acordo com as informações, um dos suspeitos de 21 anos, que é o Douglas Aparecido, ele esteve envolvido na tentativa de um assalto na noite de sexta-feira, onde uma idosa acabou ficando lesionada por resistir a um assalto. Ela foi encaminhada até o Hospital Euro com alguns ferimentos. Um dos suspeitos foi preso ainda na noite do crime, porém as diligências não foram encerradas e na noite deste sábado, Douglas, juntamente com o Joyce Damasceno, esse casal foi trazido à Delegacia de Polícia Civil. Eles foram localizados aí na rua Beco da Amizade, no bairro Liberdade. Aqui na Delegacia, eles confessaram a participação em diversos crimes. Douglas confessou que participou do crime de assalto, vários furtos aqui na região de Cacoal e já a jovem, identificada como Joyce Damasceno, ela relatou que apenas dava apoio nessas situações. Eles foram apresentados nesse exato momento ao comissariado de plantão para as devidas providências. A nossa equipe esteve conversando com os dois envolvidos e também com o cabo Claudio Vick, que nos deu mais detalhes dessa ocorrência. Como é que foi essa situação? Você realizou um roubo ontem à noite? Como é que foi isso aí? Ah, mano, eu roubei uma casa e foi de via, né? Não, você está falando da casa de lição. A casa de lição foi da... Ah, mano, não sei nem explicar, não. Roubei lá por causa de droga, mano. Só para fumar droga mesmo. Eu queria só se internar, pô, sair fora dessa vida aí, não tem? Não queria mais ter essa vida problema para mim não, pô. Você já realizou diversos furtos aí, inclusive a situação de uma idosa aí, que você era o piloto da fuga ontem. Sim, mas deu errado, o moleque caiu lá. Tive que sair correndo, nós fazemos voar de moto aí. Você acha que compensa a sua vida, cara? Não, não. Compensa não. Inclusive você já está jurado de morte aí, né? Não, ainda não, mas o crime já vai estar. E as dívidas com a droga, como é que está? Está feio, mano. Está feio. Não tem medo dessa vida, não, cara? Rapaz, porque a gente não tem medo desse crime aí, não tem como mais voltar atrás, não, né? Você, você pensa também em sair desse mundo? Como é que você se sente nessa vida no mundo das drogas? Ah, pela verdade, eu me sinto bem ruim mesmo, porque eu tenho ainda outros objetivos e por causa da droga eu não consigo, não consigo ir para frente. Tem quanto tempo que você está nesse mundo? Ah, que eu fumo mesmo assim, já tem uns dois anos. Qual tipo de droga que você usa? Pedra, maconha, pó. Você também quer ajuda para ir para a clínica? Eu queria, eu queria se achasse uma clínica que desse para mim ficar e o dovinha também. Foram efetuados dois roubos aqui em Cacoal, na parte da manhã. Os movidos estavam com uma motoneta bicho de cor prata. E de imediato, devido às características, foram reconhecidos pelos policiais como sendo um dos agentes, o Douglas, um dependente químico, com várias passagens aqui no município de Cacoal por furto. E a motoneta consta, tem restrição de furto. Foram apresentados ontem aqui o morador da casa, a motoneta, e alguns objetos sem procedência que foram localizados na casa. Então, hoje, nós localizamos o Douglas e de imediato ele reconheceu que realmente teria sido ele que praticou os roubos junto com o Jean. Fomos até a casa da vítima, ela reconheceu a Cacoal como sendo dela. Agora, nós apresentamos o Douglas aqui e, caso a autoridade policial julgue pertinente, vai realizar o flagrante e dar um pouco de tranquilidade para os moradores do bairro industrial. Até porque ele já veio várias vezes aqui e ficou preso. Se ele realmente tivesse interessado em mudar de vida, em resolver o seu problema, ele procurava tratamento. Ele teria aprendido a lição porque cadeia não é um lugar bom de se ficar. Se ele não se importa é porque, para ele, cadeia não tem problema nenhum. Se ele não se importa é porque, para ele, cadeia não tem problema nenhum.